Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o projeto Lendo LGBTQIA+, e também vou aí falar sobre os livros que eu vou ler no mês de junho. Bom, e antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais, é Cobra Letrada, tanto no Twitter como no Instagram, e também se você se interessar por qualquer um desses livros que eu falar aqui, ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, usa o meu link que você ajuda muito, muito o canal. Então, vamos começar para os viúvos do Lendo Nacionais, que é o projeto que eu fiz aqui no mês de maio, né, em comemoração ao mês da literatura brasileira. Eu tenho ótimas notícias, porque, né, como vocês já podem perceber, o projeto do Lendo Nacionais acabou junto do mês de maio, na verdade ainda vai ter, né, o vídeo de leituras do mês, que vai ser aí o encerramento oficial, mas eu pensei, cara, o mês de junho, pra quem não sabe, é o mês do orgulho LGBTQIA+, então é um mês muito especial, assim, é uma data comemorativa, mas que representa muita luta e resistência da comunidade, né, então é uma data muito especial, que deve ser lembrada e tudo mais, então eu pensei, por que não fazer também um projeto relacionado a isso, trazer aqui tanto pro canal como pro Instagram. E aí criei o projeto Lendo LGBTQIA+, com esse trocadilho aí no nome, que basicamente eu vou ler só, aliás, vou tentar ler somente livros que tenham autores ou protagonistas LGBTQIA+, né, e trazer aqui pra vocês resenhas sobre esses livros, listas indicando histórias XYZ, talvez criando tags, ainda tem um projeto aí, um videozinho surpresa que eu tô preparando, que esse é muito, muito legal, então fiquem ligados, que mais ali pro meio de junho eu devo postar. Também fiquem ligados no Instagram do Cobraletrada, porque por lá eu também planejo fazer alguns posts sobre, enfim, a história do movimento, como que foi definido que junho ia ser o mês do orgulho LGBT, porque, né, tem toda uma história por trás disso, talvez eu também traga vídeo com relação a isso. Então, enfim, vai ter muita coisa legal aqui, então se preparem, e também vai ter muita literatura nacional, dando continuidade ao projeto Lendo Nacionais, que, enfim, né, é um projeto pessoal pra vida. E, bom, esse é o projeto, espero que vocês gostem muito, espero que vocês, enfim, comentem, engajem, tanto aqui como lá no Instagram. Então vamos para a minha listinha, a minha possível TBR do mês de junho. Quem viu a TBR do mês de maio, eu coloquei cinco livros que eu queria muito ler, mais dois extras, que se der esse tempo eu ia ler. Eu li daqueles cinco, eu li quatro, então até que foi ok, né, eu fiquei deixando aí um só, agora eu separei seis, que eu quero muito, muito ler agora em junho. E aí, obviamente que todos esses livros, né, ou tem autores, ou tem personagens LGBTQIA+, então vamos lá. O primeiro, que esse eu estou muito ansioso, acho que da lista aqui é o que eu mais estou animado e ansioso pra pegar pra ler, que é o Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante, do Ocean Vong. Acho que é assim que fala o nome dele, ele é vietnamita. E esse aqui é um livro quase autobiográfico, se não autobiográfico, tem alguns traços autobiográficos aqui. Esse aqui é um livro de cartas, se eu não me engano, alguma coisa assim que ele vai endereçar a mãe, enfim, vai contar toda a vivência dele, questões sobre sexualidade e tudo mais. E eu já vi muita gente falando muito bem desse livro. Eu acho que todo mundo elogia muito a escrita também, então eu acho que esse aqui, eu já vou começar a lê-lo com muita expectativa, porque eu acho que pode ser um livro favorito da vida, sabe? Então esse aqui eu realto com muita, muita vontade de ler. E vocês vão reparar que eu não sei a sinopse de quase nenhum. No caso, eu não sei a sinopse de nenhum, assim, pra ser muito sincero. Porque eu acho que eu já falei aqui no canal algumas vezes que eu não sinto muita vontade de ler sinopse dos livros. Eu vejo se a galera tá falando bem ou não, né? E pessoas que eu confio que têm mais ou menos o mesmo gosto que o meu. E se sim, beleza, vamos ler. Se não, não quero ler, porque eu acho que atrapalha um pouco da experiência, sabe? Eu gosto de pegar um livro e ser completamente surpreendido pela história e tudo mais. Então assim, eu não gosto de ler sinopse at all. Então o segundo é um clássico, um clássico que eu não sei absolutamente nada, mas que eu sei que, enfim, né? Tem toda uma história, tem toda uma polêmica, inclusive, que é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E, inclusive, eu tenho que verificar na internet se essa minha edição aqui, ela é a edição censurada ou não. Porque pra quem não sabe, esse livro aqui, ele foi censurado assim que ele foi lançado, se eu não me engano. Enfim, no vídeo que eu falar mais sobre ele, eu devo contar tudo direitinho, né? Então eu posso estar falando alguma besteira agora, mas pelo que eu sei é... Essa história aqui, assim que ela foi lançada, ela foi censurada em diversas partes da história. Ele chegou aqui no Brasil com essa edição censurada, alguma coisa assim. E aí, recentemente, que veio a ser publicadas, foram relançadas as edições completas e, enfim, originais, digamos assim, dessa história, né? Então eu não sei se essa minha edição aqui, ela é a censurada ou não, eu vou pesquisar. Se for, aí eu realmente não vou ler aqui. Vou pegar, enfim, audiobook, eu sei que tem audiobook ou em e-book pra ler. Mas eu quero muito, muito, muito ler o Retrato de Dorian Gray. Eu sempre quis ler, sempre mesmo. Os próximos dois são em e-books, eu não tenho aqui. O primeiro é o Além da Fronteira, do Mark Miller. Eu já conheço o Mark, a gente já conversou no Instagram, porque ele participou, inclusive, do Leandro Nacional, que eu tava planejando lá no Instagram, né? E essa é uma fantasia, distopia, não sei, mas tá aí nesse meio aí fantasioso, né? Eu sei que vai se passar na Europa, no caso, a Lua. Acho que é a Lua de Júpiter, né? Se eu não me engano. É uma fantasia, distopia aí, bem diferentona. E tem muita representatividade, eles vão ter que ir a mais. Então, assim, assim que eu conheci o Mark, eu comecei a, enfim, acompanhá-lo nas redes sociais e saber mais sobre os livros dele, né? Até porque essa é uma série de livros. Eu fiquei muito animado em ler essa série, né? Da Além da Fronteira. E quando eu coloquei nos meus stories, falando sobre ele, falando sobre as histórias, uma amiga minha foi e leu, e já tá, tipo, no segundo livro. E ela tá, tipo, amando, surtando com a história. E ela leu super rápido primeiro. Eu fiquei, cara, agora, se antes eu já tava com vontade agora, que eu realmente tenho que pegar pra ler. Então, eu acho que super encaixa aqui e vamos de fantasia, distopia, com representatividade. O próximo, né, como eu falei, é um e-book. E também eu descobri, por conta do Leandro Nacionais, né, que eu também, eu conheci a Cris Soares, que é uma autora maravilhosa. Que eu convidei também pra participar do Leandro Nacionais, só que eu nunca li nada dela. Eu só acompanhava nas redes sociais. E aí, eu pensei, cara, quero muito ler alguma coisa dela. Então, agora, eu preciso ler que é o Delmette, que vai contar a história aí de uma mulher, acho que ela tem 31 anos, ela é bissexual. E ela vai tentar a vida aí, procurar alguém nesses aplicativos de relacionamento. Eu acho que é isso que eu sei da história, eu acho que de todos é o que eu mais sei, inclusive. Pra vocês verem que eu realmente não sei de sinopse de nenhum. E eu achei que é, enfim, deve ser super legal. É bem curtinho, tem menos de 100 páginas, então vamos lá. O próximo é o A Arte de Ser Normal, da Lisa Williamson. Esse livro aqui eu já tenho nele a minha estante há muito, muito, muito tempo. Muito tempo mesmo. Ele é um dos mais antigos aqui da minha estante e ele é até grandinho, ele tem quase 400 páginas. Ele vai falar sobre um menino que não se enxerga como um menino, né? Só que ele esconde esse segredo pra si mesmo, de que ele, dentro de si, ele é uma menina e pronto, acabou. E aí eu acho que a história vai se... acho não, com certeza a história vai se passar em volta dessa questão da identidade dele e tudo mais, até por conta da capa. Então eu acho que, enfim, deve ser super legal. Vamos ver se realmente vai ser tratada a questão da transexualidade aqui de forma, enfim, responsável e tudo mais. Porque eu sei que tem algumas histórias aí que se propõem a falar sobre isso e não falam muito bem. Mas enfim, vamos ver. E é isso que eu sei da sinopse. E o próximo é bem parecido com o ex da arte de ser normal, que é apenas uma garota. Só que a diferença é que, pelo que eu entendi, a menina, que é essa daqui, ela já é uma mulher trans, já fez a transição e tudo mais. Ela quer recomeçar a vida dela por algum motivo que eu não sei. Só que ela conhece um homem e acha que eles vão se envolver romanticamente em alguma coisa assim. E aí, obviamente, que esses segredos do passado, digamos assim, vai vir à tona. E eu acho que é essa a problemática do livro. Eu também fiquei curioso. Esse também é um livro que eu tenho há bastante, bastante tempo aqui. Eu sei que esse livro aqui não é tão bem avaliado. Então, eu quero ler porque tá há muito tempo aqui em casa. Porque, enfim, toca num ponto aí, né, da transexualidade. Então, quero ler pro projeto e tudo mais. Mas, vocês sabem que eu não poupo críticas quando eu não gosto de um livro. Então, se isso aqui for ruim, realmente vai vir aí um vídeo esculhambando esse livro. Mas, eu espero que seja bom, que eu tenha uma experiência boa com ele e que, enfim... Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se interessem pelo projeto. Que vocês acompanhem todos os vídeos. Eu prometo que vai vir muito vídeo legal por aí. Tem, como eu falei, umas listas aí que eu já tô pensando. Um vídeo surpresa que tá muito legal. E também acompanha lá no Instagram que também vão ter os posts bem legais. E, se você conhece ou já leu algum desses livros, me conta aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Pra eu já ir com algum norte do que eu vou encontrar. E até o próximo vídeo. Tchau!